A CIDADE NO BRASIL Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada guardando você As flores na janela sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem, ainda mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chores, meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto